. Saudações Netpebáticas. Boas pessoal, eu sou o Netpeb. Vocês estão no NetWeb System. E, portanto, como vocês sabem, a Lisboa Games League foi exatamente há uma semana. Há 8 dias que estivemos em filas enormes para experimentar videojogos. Para comprar alguns periféricos e alguns jogos também em promoções exclusivas. Vestar dos vossos youtubers favoritos e também verificar o que vai, assim, ser lançado no mercado em questões de computadores, mais videojogos, tecnologias, monitores, LCDs, essas coisas todas muito fixe. A feira foi um sucesso que estiveram lá à volta de 48 mil pessoas e foi tempo de levar porrada no sábado. Porrada amigável porque as pessoas não cabiam, simplesmente não cabiam. E este ano também tivemos os stands maiores. Aliás, o stand da Playstation era muito dissipado pelo pavilhão. Também o da Xbox igualmente. Tínhamos lá várias aberturas do lado do auditório. As filas dos youtubers também não passavam por dentro do pavilhão. passavam à volta por fora e esse espaço deu lugar a mais lojas de vendas, de merchandising, de puff figures, de cenas de lã, de watching figures, cartoons, comida, etc. Muito fixe, muito fixe. O evento, decorreu entre os dias 17 e 20 de novembro estivemos em Lisboa, nos pavilhões da Phil e tivemos lá gente famosa, gente pseudo famosa e depois estive lá e... não é? Pois... Gosto de ter que conhecer o pessoal mas este não é um vídeo de opinião é um vídeo de apresentação ao evento da Lisboa Games Week. Portanto, há oito dias foi exatamente assim pessoal. Saudações Netpebáticas. Boas pessoal, isso é Netpeb. Hoje vamos aqui para a Lisboa Games Week. É de noite. Não há nada ainda aqui a ver. Portanto, vou apanhar a caminhonete. Portanto, tenho que ir de autocarro. Desespresso. E a gente tem que curtir-se lá, ok? Bora lá pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau But I still don't need it Raise the line, you can take your time Ready, set, go Raise the time Raise the line, you can take your time Ready, set, go Raise the time Leave a touch equality Save a touch Save a touch Ready, set, go See, set, go Use, set, go Amém. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí